Música Estamos em Imbrusk Uma cidade no oeste da Áustria Atravessada pelo rio In Que é a origem do seu nome Música A palavra Brusque Que na língua austríaca significa ponte Determina a origem histórica do nome da cidade Ou seja A cidade da ponte do rio In Música A cidade de Imbrusk É a capital do estado austríaco do Tirol E está localizada no vale do rio In Entre as altas montanhas dos Alpes Sendo a sede de um conhecido e muito visitado Centro de Esportes de Inverno Que já foi sede das Olimpíadas de Inverno Por duas vezes na história Nos anos de 1964 Em 1976 A região de Imbrusk Teve os seus primeiros habitantes Ainda no período histórico da Idade da Pedra Tendo sido desde então Continuamente povoada Tendo abrigado no século IV Depois de Cristo Um posto militar dos povos romanos Oriundos da atual Itália Nos primeiros documentos que fazem referência a Imbrusk Surge a data do ano de 1187 Denominando-a como o local da ponte sobre o rio In A ponte sobre o passo dos Brenner Era então um importante ponto de travessia Na rota de transporte e comunicação Que existia entre a região norte e a região sul do país Sendo o caminho por Imbrusk e sua ponte O de mais fácil acesso aos montes e montanhas dos Alpes Com as receitas de pedágio e de passagem sobre a ponte do rio In A cidade cresceu e pôde se desenvolver Imbrusk tornou-se então A capital de toda a região do Tirol No ano de 1429 Na sua história Durante as guerras napoleônicas Toda a região do Tirol Foi cedida a Baviera Que era então aliada da França E a cidade de Imbrusk Permaneceu sob este governo Até o ano de 1814 Somente após o congresso de Viena Com a derrota de Napoleão E a consequente reorganização de todo o território europeu É que o domínio austríaco Foi restabelecido na região Imbrusk ainda foi anexada Pela Alemanha nazista de Hitler Durante a segunda guerra mundial No ano de 1931 E por consequência Tendo sido bombardeada pelas forças aliadas O que causou fortes danos Em algumas de suas mais importantes Construções E estruturas históricas e arquitetônicas A cidade de Imbrusk também Foi a sede de um campo de concentração alemão Durante o conflito da segunda guerra mundial Nos dias atuais A cidade de Imbrusk É o centro cultural e econômico Do oeste da Áustria Sendo também Um dos centros turísticos Mais famosos E importantes do país O seu povo De maioria Tirolesa Também apresenta-se Miscigenado Com povos de origem turca Norte africanos Norte africanos Indianos Ciganos Ciganos Chineses E nepaleses Com temperaturas mínimas Na estação de inverno Chegando a menos 7 graus E nevascas frequentes Combinado com A sua grande altitude E posição na Europa central A cidade de Imbrusk Tem um clima Hemiboreal Situando a cidade Na mesma zona climática De Moscou Estocolmo E Montreal Esta característica Faz com que a cidade Seja muito frequentada Por praticantes Do esqui No inverno E do montanhismo No verão Na região Em torno da cidade De Imbrusk E também nela Existem diversas estações De esqui Que são utilizadas Para esta prática Comum Na Europa Central Imbrusk Imbrusk Está localizada A 40 minutos De carro Das fronteiras Da Alemanha E também Da Itália De trem Pode ser alcançadas Em menos De duas horas Partindo das estações De Salzburg E Munique Na Alemanha E em quatro horas Partindo da estação De Viena Na Áustria Também Se pode chegar A Imbrusk A partir do Reino Unido Através de voos Regulares Assim como também De voos Partindo de outros Países Da Europa Estamos Na cidade De Imbrusk Capital Do distrito De Tirol Na Áustria A cidade Da ponte Sobre o rio Lim Imbrusk Mais um dos Lugares Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Legenda Adriana Zanotto